O prazer de viver fazendo aquilo que se ama não tem explicação. A arte é a minha vida. Já não vejo a minha vida sem a arte, porque a arte me deu essa liberdade de poder apresentar o meu trabalho em muitos lugares diferentes. O mais feliz que me faz sentir de ser artista de rua é poder tirar a sonrisa das crianças, porque as crianças vivem num mundo imaginário. É fazendo arte nas ruas que estes profissionais ganham notoriedade, formam plateia e levam cultura para os mais diferentes públicos. A escolha do palco mais democrático da cidade faz com que estes artistas vibrem com a interação do público e possam conquistar a tão sonhada liberdade. Alguns são anônimos, outros já têm seguidores de plantão. Conheça no TV Repórter como esses encantadores de pessoas equilibram prazer e trabalho. Para onde quer que se olhe é possível ver um artista de rua. Eles estão espalhados entre a usina do gasômetro, o Parque da Redenção e a Rua dos Andradas, despertando a curiosidade de quem circula apressado pela cidade. O público é atraído pela melodia de diferentes instrumentos musicais, pela espontaneidade dos personagens ou pela magia de uma fantasia. Mas quem são estes profissionais que por uns instantes transformam a realidade? Abraam é um deles. Argentino de nascimento, mas gaúcho de coração, ele exerce a função de estátua viva há mais de 16 anos na capital. O envolvimento com arte começou cedo, por prazer e necessidade. Ao longo do tempo, o artista já conquistou admiradores e muitos amigos. É como se fosse uma cidade pequena. Porque eu sou amigo do farmacêutico, da júria de supermercado. E em todo momento que eu vou caminando, eu vou encontrando pessoas, a gente vai falando, se conversa. De longe, a figura imponente do anjo atrai a atenção de adultos e crianças. De perto, a interpretação do personagem encanta, pela doçura e suavidade. Cada admirador de Abraam recebe uma borboleta e uma mensagem para estimular sentimentos de esperança e fé. O objetivo do artista argentino é proporcionar felicidade. De tão acostumado com o trabalho na rua, Abraam já não sente as mudanças climáticas e o cansaço de ficar tantas horas em pé. O prazer de fazer alguém feliz é mais gratificante do que o valor obtido por dia. Eu não pretendo que todo mundo que passe colabore. Por que não? Porque cada um sabemos o que temos em nosso bolso. Mas eles, quando tem, colaboram. Sim, colaboram com muito carinho, com muito amor. Mais adiante, a atração é a família Arribas. Com a responsabilidade de grandes artistas, mas a ingenuidade natural de quem começa a fazer sucesso, eles encantam o público. Interpretam algumas canções próprias e outras já conhecidas do repertório gaúcho. Os três garotos, que sempre gostaram da cultura gaúcha, aproveitaram o conhecimento e o ouvido apurado para se tornarem músicos profissionais. O meu pai, lá na nossa casa, fazia festa, gauchada. Daí a gente ficava olhando, admirando. Daí um dia meu pai comprou uma gaita e a gente começou a se dedicar. Incentivados pelos pais, eles aprenderam a tocar diferentes instrumentos e a treinar a voz. Meus filhos tiveram só 14 horas de aula e graças a Deus saíam hoje tocando. Depois das duas semanas, só nós fomos tocando, se dedicando. Daí depois gravemos o primeiro CD, cada um gravou uma música com o meu pai, para ver se ia dar certo. Foi sucesso. Ganhamos até disco de ouro da gravadora, porque foi muita venda. Dali em diante, graças a Deus, só fomos para a frente. A gente começou a fazer show, tocar baile. A alegria nossa, minha e da mãe deles, é muito grande, porque nós vivemos só da nossa música, não fizemos nada mais. Meus filhos amam o que fazem. Pelico, que começou com 5 anos, é o destaque do trio. Eu toco violão, gaita, ponto, e bateria, e guitarra também. Com postura de artista consagrado, ele agradece os aplausos, autografa os mais de 40 CDs e DVDs vendidos por dia pela mãe, e faz planos para o futuro. Eu acho que eu vou ser um grande músico quando crescer, quando ser bem famoso. E é muito bom isso, saber que sempre tem alguns jovens que vamos incentivando a tradição gaúcha. Estes fãs, conquistados na hora da apresentação, compraram o trabalho dos garotos, que já tem 5 CDs e um DVD gravados. Por isso que comprei o disco, me encantou. Muito interessante, diferente. Nunca tinha visto uma criança do tamanho cantar com uma boa voz, que tem uma voz por demais. Eu gosto quando eu estou tocando, e as pessoas param para me admirar, param para me olhar. E entre estes teus fãs, já tem uma fã em especial? Por enquanto não, mas se Deus quiser vai ter. Mas quem prefere escutar outra melodia, também pode encontrar a sonoridade do violão e da gaita de boca no blues. A Rua da Praia é o palco diário deste artista catarinense, conhecido como Gaspo Harmônica. Gaspo aprecia a simplicidade do folk. Ele passeia pelo gênero com a facilidade de quem estuda música há mais de 20 anos. O folk é a música folclórica, a música feita pelo povo. A base da minha música, digamos assim, de onde eu parti, o estudo, é a música folclórica americana, mas eu incorporo elementos da nossa linguagem, não só técnica, mas também da nossa linguagem do dia a dia, as gírias, o vocabulário. O estilo agrada o público, que não passa despercebido pelo músico. O que eu passei aqui não pude deixar de escutar essa música incrível, né? Dentro desse contexto aqui, que é um ruído, é muita gente, é uma poluição sonora, a música dele se destaca e dá uma alegria na alma da gente escutar. Qual é o encanto de tocar na rua? Olha, eu acho que o principal encanto é a diversidade de pessoas que tu atinge. Na rua tu tem muita gente acima dos 60 anos, crianças de 2, 3, 4 anos de idade, e é maravilhoso tu ver essas pessoas que às vezes não têm oportunidade de assistir alguma coisa por não ter um lugar adequado para eles frequentarem, né? Eu quero tocar para eles, se ele quer me ouvir, fechou tudo, né? O grupo de teatro Povo da Rua ensaia o próximo espetáculo, que objetiva criticar a formação da cidade e a desigualdade nas relações sociais. Sempre com temáticas que questionam o cotidiano, o grupo surgiu para levar arte a públicos de todas as classes sociais. É lindo tu ver uma pessoa que mora na rua ao lado de uma pessoa que é um pequeno executivo, sabe? Que para na rua para nos assistir. Depois que tu apresenta na rua, tu só quer apresentar na rua, porque o público já está lá. Tu não precisa esperar o público na sala pagar o ingresso. O público já está lá, né? E tu sempre é recebido pelo público, né? Não tem esse distanciamento. A gente está próximo do público. O grupo formou-se em 1997 e de lá para cá apresenta esquetes e peças teatrais em parques, praças, escolas e fábricas de Porto Alegre. É aqui que o grupo ensaia, discute os temas das próximas apresentações e monta os diálogos há 12 anos. Aqui no camarim são guardados os figurinos, feitos por um estilista que procura reproduzir os modelos pesquisados pelos integrantes. E a inspiração para criar? Essa vem da vontade de transformar as relações sociais. Segundo Alessandra, o espectador reage bem à provocação. E interage com os integrantes dando subsídios aos novos diálogos. O povo gaúcho, ele já está habituado com o teatro de rua, né? Ele tem... O Brick da Redenção é um palco clássico do teatro de rua, né? Então as pessoas já esperam por isso, assim. Para se dedicar exclusivamente à arte, o profissional conta com a colaboração financeira do espectador. Nada mais justo, já que a arte exige muito esforço e dedicação. As pessoas não entendem a coisa de colocar o dinheiro no chapéu, né? Isso é muito importante para nós, porque faz parte da nossa renda e a gente sobrevive dessa colaboração, que é uma colaboração espontânea, né? E voluntária. Aqui o público chega e ele tem a opção se ele quer contribuir ou não com o nosso trabalho, né? Mas é claro que a gente vai trabalhar e as pessoas cada vez contribuam mais e nos valorizem. Eu queria agradecer de coração as pessoas que ajudaram com um real. Muito obrigado! Hoje eu posso dizer que quem financia a maior parte da minha carreira são as pessoas que estão nas ruas mesmo, comprando os meus discos e contribuindo com o meu trabalho, né? Dessa forma eu consigo guardar uma parte para futuramente fazer novos trabalhos, né? É assim que a gente vai levando, né? É uma dura realidade, assim. A gente tem que ensaiar, voltar para casa, pensar um projeto, elaborar a proposta, vender o trabalho, tentar vender, né? Porque não é fácil, né? Então, e quando as pessoas não têm que fazer outras atividades fora do teatro, tem gente no grupo que trabalha em obra, que vende livreto, que faz faculdade e tem bolsa para estudar e aí se mantém. Então, as pessoas têm que fazer diversas coisas para poder fazer teatro nas horas vagas. Então, é jornada dupla, né? Não existe um financiamento público permanente para a cultura de rua. Na montagem de um espetáculo, por exemplo, as companhias buscam patrocínios privados, participam de festivais ou concorrem aos editais anuais do FUNPROARTE, um fundo municipal que destina verbas para bolsas de pesquisa e produção. Na sua maioria das vezes, um ou dois projetos ligados a expressões que vão para as ruas e não para casas fechadas, são financiados pelo FUNPROARTE. Mesmo assim, ainda há situações em que o artista precisa obter autorização de várias secretarias para se apresentar na rua. Na usina do gasômetro, por exemplo, no entorno da usina do gasômetro, não é incomum você encontrar artistas circenses fazendo malabarismo, alguns músicos fazendo performances individuais. Isso não necessariamente tem uma autorização. Estão ali, estão fazendo a sua expressão artística, digamos assim, agora se você vai fazer, como acontece também no entorno da usina do gasômetro, alguma coisa que mude o cotidiano, alguma peça de teatro com mais pessoas, uma performance musical com mais pessoas e que vai agregar mais gente, que vai estar ali, que interfere no fluxo, bom, aí existem alguns outros trâmites que você tem que dar ciência. Para o sindicato dos artistas, as leis que garantem a liberdade de expressão quando não há comércio de produtos não vêm sendo cumpridas em Porto Alegre. Temos a lei do artista popular de rua, a lei do Lago Glênio Pérez e o decreto da redenção. Todos eles, no ponto de vista do sindicato, são inconstitucionais. Por quê? Porque a gente tem na Constituição o artigo 5, que fala sobre a livre expressão de cada cidadão e o parágrafo 9, que fala da livre expressão artística, que ela não precisa ter uma licença ou uma permissão para acontecer uma intervenção artística na rua. Veja no próximo bloco o bando que atrai fiéis seguidores, a dupla que busca arrancar sorrisos nas sinaleiras da capital e qual o efeito da arte no dia a dia das pessoas.